Sem ar fiquei sem chão O coração só para me dar mal Olhas a ti e eu vesti Tu te colocaste a mim Não é um sonho, és tu Não é um sonho, sou eu São mostras a colar Se a cor não me está a controlar Não é um sonho, és tu Não é um sonho, sou eu São mostras a colar Se a cor não me está a controlar What about you? Do you love me? What about me? It's not over I need you to come back I don't need one more night What about you? Do you love me? What about me? It's not over I need you to come back I don't need one more night Não quero teu número Ficamos aqui Rendezvous na pista Só quero mesmo assim Ei, ei Deparço ou não danças com ninguém Vamos nos perder Nos fez saltar a chapéi Não é um sonho, és tu Não é um sonho, sou eu São mostras a colar Se a cor não me está a controlar Não é um sonho, és tu Não é um sonho, sou eu São mostras a colar Se a cor não me está a controlar What about you? Do you love me? What about me? It's not over